Música Representando a Academia Brutus, senhoras e senhores, Camille! E a sua adversária, representando a Academia CT Invictus, Poliana! E a sua adversária, representando a Academia Brutus, senhoras e senhores, Camille! E a sua adversária, representando a Academia Brutus, senhoras e senhores, Camille! E a sua adversária, representando a Academia Brutus, senhoras e senhores, Camille! E a sua adversária, representando a Academia Brutus, senhoras e senhores, Camille! Javi cruza, 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 Javi cru E aí Não quer mais, não puxa, não quer mais, não puxa. É o nome do Néa. Pico, pico. Se direto, se direto, não puxa. Quando direto em cima, direto no pedaço. Se eu não direto primeiro, depois direto na minha. Então, tem que mudar, não dá mais pro primeiro. A coríssima, agora, puxa direto pra se mudar de volta, opa. Tu pode mudar, você caca. Dava, você caca. Vamos. Vamos, vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Set. Oito. Tate. O que é isso? 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 O que é isso?